Quando a pessoa já é falecida e ela sofre uma ofensa à sua memória, é perfeitamente já há muito tempo no direito brasileiro, possível que um familiar direto, um filho, uma filha, a esposa ou esposa que ficou, entre na justiça pedindo indenização moral por essa ofensa à memória do morto. Esse é um caso. O que rolou esta semana no STJ foi a criação de uma súmula 642 falando de uma situação um pouco diferente, que é aquela onde eu recebo a ofensa moral e logo após essa ofensa eu morro, faleço. E aí, um familiar, um herdeiro, pode entrar ainda na justiça pedindo indenização moral depois que eu faleci? A súmula 642, determinada esta semana pelo STJ, diz o seguinte, o direito à indenização por danos morais, transmite com o falecimento do titular, o cara sofreu a ofensa e morreu, ele é o titular, possuindo os herdeiros da vítima, legitimidade ativa para juizar, se ela não existia, colocar para existir, ou prosseguir na ação indenizatória. Quer dizer que quando ele morreu, já tinha uma ação em andamento, o herdeiro substitui o falecido. Sentiu a diferença? Quando, disse eu no começo, quando já é uma pessoa falecida e ela é ofendida, isso já era definido no direito brasileiro. O legítimo herdeiro, a mulher, o esposo, também podia entrar naturalmente na justiça pedindo indenização por causa da ofensa à memória do morto. Agora, o cara sofre a ofensa, está vivo e morre. O que a súmula 642 dessa semana está nos dizendo é que os herdeiros têm plena legitimidade, inclusive ativa, para entrar na justiça e pedir indenização moral pela ofensa que foi feita à pessoa que estava viva, morreu e não pôde ir à justiça pedir essa indenização. Súmula, só resumindo, vem tanto assunto, mesmo assunto para um tribunal, que aquele tribunal estabelece um resumo de como a partir de agora ele vai decidir todos os casos que chegarem a respeito daquele mesmo assunto, nesse caso, indenização sobre quem já está falecido. Isso é súmula, 642 a partir de agora valendo para todo o Brasil do STJ. Beleza? Estamos por aqui.